Por isso tô me fonegou, que eu vou até o fundo do que posso Passou bem menos do que imagina, passou bem mais do que vencer Se a superfície é cristalina, só mergulhando eu sairei Por isso tô me fonegou, que eu vou até o fundo do que posso Por isso tô me fonegou, que eu vou até o fundo do que posso Posso aprender, a vida ensina, posso ensinar, aprenderei Posso inventar a minha sina, posso ir temendo, mas te amarei Por isso tô me fonegou, que eu vou até o fundo do que posso Por isso tô me fonegou, que eu vou até o fundo do que posso Por isso tô me fonegou, que eu vou até o fundo do que posso Por isso tô me fonegou, que eu vou até o fundo do que posso Por isso tô me fonegou, que eu vou até o fundo do que posso Por isso tô me fonegou, que eu vou até o fundo do que posso Por isso tô me fonegou, que eu vou até o fundo do que posso Por isso tô me fonegou, que eu vou até o fundo do que posso Por isso tô me fonegou, que eu vou até o fundo do que posso Por isso tô me fonegou, que eu vou até o fundo do que posso Por isso tô me fonegou